Oi pessoal, estou aqui com o nosso companheiro Brinquinho, presidente do Sindicato dos Condutores de Guarulhos e Região. O Reginaldo também, diretor lá do sindicato. Nós viemos aqui na MTU. A MTU é a empresa que gerencia o transporte na região metropolitana, o transporte intermunicipal. E a situação é a seguinte, as empresas estão operando com poucos funcionários, passageiro quase não tem, caiu 70%. E a preocupação do pessoal é como é que os trabalhadores vão receber o pagamento no dia 5. Então, Maurício Brinquinho, dá uma palavra aqui para o nosso pessoal. Antes de mais nada, agradecer ao deputado Zaratini por ter conseguido essa reunião aqui para a gente. E justamente é essa a preocupação, deputado. Como está caindo muito passageiro e com certeza, e é importante agora nesse momento de quarentena, ficar em casa, as pessoas todas, né? Já em Guarulhos, deputado, caiu 72% do passageiro ontem, foi a última notícia que nós tivemos. Então, hoje, nós já temos aí quase 80%, mais de 80%, na verdade, de trabalhadores em casa. E esses trabalhadores precisam comer, precisam pagar suas contas. E a gente tem que garantir, a gente está tentando garantir que eles recebam seus salários em dia, sua cesta básica, que continuem pagando o seu convênio médico, né? O seu vale-refeição. E as empresas já começam a alegar dificuldade financeira. Que se não tiver passageiro, como é que eles vão conseguir pagar as contas deles também? Então, essa foi a situação da gente ter vindo até a MTU, para pedir também que o governo, que o poder público também tenha a sua responsabilidade, também tenha a sua parcela de responsabilidade, para agir em defesa dos trabalhadores. Para que também contribua, para que os trabalhadores não fiquem sem os seus salários. Exatamente. O trabalhador está em casa, não é porque não quer trabalhar. Sim, isso. Está em casa porque essa é uma determinação. Então, cabe ao governo, e aí o senhor João Dória não vem fugir pela tangente, não. O senhor Bolsonaro, que vive aí falando merda na televisão. Vamos deixar bem claro, nós queremos que os trabalhadores tenham apoio financeiro, recurso, dinheiro, money, para poder continuar sobrevivendo. A vida já é difícil nessa situação, mais ainda. O senhor Bolsonaro não pode fugir dessa responsabilidade de maneira nenhuma. É, nenhum dos dois. Nem ele, nem Dória. Certo? Nós vamos agora para cima da Secretaria de Transportes também. Vamos cobrar essa situação. E lá em Brasília, vamos exigir que o governo abra a torneira e coloque dinheiro na economia para as empresas poderem pagar os funcionários. E em Guarulhos, vamos em cima também do prefeito Guti. Está certo. Valeu, gente. Abraço. Valeu, abraço. Até mais.